Fim de tarde aqui em Braga Eu estou em um convento Da onde tem uma vista muito linda da cidade E dos arredores também Eu vim aqui para apreciar a Entedecer Aqui a vista se parte de Braga Lá acima na serra observa-se o Sameiro E um pouco mais para cá o Bom Jesus Ali o Bom Jesus E aqui vocês vão ver a fachada do Monastério É uma construção muito bonita Não é tão antiga Mas possivelmente eles estão aqui há muito tempo Bom a ideia de ver o pôr do sol daqui não será Exequível Pois há umas árvores aqui à frente Eu já tive aqui a ver o pôr do sol Mas não era no verão Mas não é verão ainda né Não era na primavera Era mais no inverno Essas árvores por exemplo aqui ó Estavam todas secas Mas aqui é um lugar bonito ainda Para se refletir sobre a vida Para... Entrar em contato com a natureza Olha a bikezinha está ali E de repente Nessa impossibilidade De... Filmar né O pôr do sol Eu farei um vídeo Para refletir um pouco sobre... A vida Bom, portanto como eu venho sugerido Eu vou acabar então fazendo algumas reflexões aqui Para compartilhar com vocês Do que eu tenho pensado Do que eu tenho vivido nos últimos dias Eu não sou muito de... Fala da minha vida pessoal Não vou falar Não será o caso Mas será alguma coisa sobre... Reflexões sobre a vida Sobre o que eu tenho... Lido, escutado Feito... Curso... Feito não... Participado de cursos, palestras Então... Um pouco do que... Eu tenho aprendido Também com... As coisas ruins da minha vida Bom, então agora... Eu vou virar para lá Para vocês ir curtindo... O visual... Enquanto... Eu... Vou refletindo sobre... Os meus pensamentos... Então... Hoje de manhã... Eu estive... Em um local chamado... Nova Acrópole... Que é um instituto filosófico... E... Nós tratamos muito sobre... A filosofia oriental... Especialmente... Indiana... A respeito dos Vedas... Que são... Textos sagrados indianos... Falamos do... Do karma... Do dharma... Das virtudes... Ou algo que... Tem uma outra tradição... Perdão... Tem uma outra tradução... Para isso... Indiano... Que são... A espécie do bem... E também do mal... Que são os demônios... É aquilo que nos aflige... Aquilo que faz mal... Para a gente... E a conexão... Ou então... A integração... Entre esses demônios... E as nossas qualidades... Ele gera um equilíbrio... Aí vem aquele sinal... Do yin e yang... Vou até colocar aqui no vídeo... Para vocês... Pois bem... E eu ando refletindo... Sobre mim... E sobre as pessoas... Que recentemente... Fizeram mal para mim... Não vou citar nomes... Mas... Eu acredito que... As pessoas precisam evoluir... E precisam reconhecer... Os seus erros... Né... Eu acho que é muito importante... A gente viver... Não sobreviver... Não... Permanecer como está... Não ser passivo... Das situações... E... Das pessoas... Que de repente... Possam nos manipular... Mas sim... Tentar compreender um pouco... Sobre nós mesmos... Sobre... As situações que estamos deparando... E... O que falou especialmente... Nessa palestra de hoje... Foi a respeito do equilíbrio... Como que o equilíbrio... Ele é necessário... Para a nossa vida... Então... Há pessoas... Por exemplo... Que... Não consegue... Né... Esse perfeito... Ou... Pelo menos... O desejável... Equilíbrio... A pessoa... Ela é muito impulsiva... Ou muito reativa... Ela... Recebe algo... Já quer... Dar o troco... E também... Ela não... É altruísta... Ela não pensa na coletividade... Não pensa no outro... Né... Ela pensa muito em si própria... E... A pessoa que pensa muito em si própria... Repletindo comigo... Eu penso o quanto é digno de pena, né... Porque... Essa pessoa... Ela não contribui para a sociedade... Ela tenta sobreviver... Né... Ela não vive... Ela sobrevive... E... Também... É triste pensarmos a respeito... De que tem pessoas que... Para elas estão tudo bom... Está tudo bem... Elas não querem evoluir... Elas não pensam em refletir sobre as atitudes... Né... Elas acham que... O que Deus fez... O que Deus quer... Será realizado... Ou... Né... Que ela já é predeterminada para alguma coisa... Eu acho que isso tudo é limitador... Da nossa evolução... E nós precisamos evoluir... Enquanto... Seres... Que fazem o bem... Enquanto seres que contribuem... E tem algo a mais... Para... Contribuir para esse mundo, né... Esse mundo tão lindo... Eu voltarei a falar sobre esse tema... Em outra ocasião... E... Então por hoje é só... Espero que gostem... E até uma próxima... Estava indo embora... Mas eu deparei com isso... Veja só que lindo lá... É o sol... A refletir, né... Em um vidro mais espelhado... Aquela serra também muito bonita... Lá para os lados de Guimarães... Ali perto daquele prédio... É o Minho Center... Muito bonito... Muito bonito...